Vamos lá, Rocha, com o nosso convidado especial. Bora lá! Eu estou recebendo com muita alegria o técnico do Sertãozinho, Alex Alves. Professor, muito obrigado a você e a assessoria de imprensa do Toro dos Canaviais por ter concedido esse espaço tão importante. O Sertãozinho é um time muito querido por todos nós na vizinha Sertãozinho. Professor Alex, um grande abraço. Muito obrigado por nos atender. Um bom dia. Tudo bem, Alex? Bom dia, Guilherme. Estou falando de você. Está bom. Sertãozinho, estou muito feliz. Muito bom, muito bom. Alex, como é que está o time aí preparado para esse final de semana? Como é que está para a estreia? Você já tem todos os jogadores à disposição. Como é que está o Toro dos Canaviais? A gente está... Há uma semana, quando a gente está... E a gente está mudando um pouco. O Marcos Dandre tem um outro jeito de jogar. E assim, a gente está... Os jogadores estão entendendo o que está. O que a gente está pedindo. E assim, nós vamos fazer o movimento. A gente sabe que é um do... Não. Teve o acesso. Mas aí, a gente... A gente está... A galera... A gente está despedindo. Alex, eu estou tendo um pouquinho de dificuldade para te ouvir, mas acho que não é a internet, não. Talvez seja o posicionamento do microfone. Se você quiser falar pelo microfone do próprio celular, fique à vontade. Não me parece ser internet. Me parece ser mesmo algum probleminha de áudio. Vamos ver se a gente consegue restabelecer. Aí, eu queria te perguntar de novo. O time já está escalado para enfrentar o comercial, Alex? Desculpa, eu não entendi. Eu estava tirando o fone aqui. Ah, legal. Agora o som está maravilhoso. Está ótimo. E eu queria repetir a pergunta, porque ela falhou um pouquinho no áudio. O time já está pronto? Já está definido para enfrentar o comercial no sábado, Alex? Já, já está pronto. Já, já está definido. Essa semana que eu estou à frente do trabalho, a gente tem que definir o mais rápido possível, né? Para que a gente tenha aí uma semana para entrosar os jogadores, o meu sistema. Mas o time está bem concentrado, né? E bem confiante para a gente fazer um grande campeonato. Bom, dos reforços, quantos reforços o time contratou, não é? Quantos ficaram aí remanescentes do Campeonato Paulista? É um time completamente novo. Quantos reforços você precisou para montar o time para a Copa Paulista? Na verdade, foi uma mezcla, né? Alguns jogadores da 3, né? Ficaram poucos, não ficaram muito não. Acho que foram na casa de uns 6 atletas, uns 7. E assim, quando eu cheguei, já estava ocultado o elenco, né? Eu acabei trazendo agora um jogador que trabalhou comigo na época do Juventus. Estava no São Bernardo agora, no Cachorrão, na 3. E assim, a gente ainda não conseguiu trazer ainda, mas ao longo do campeonato já vai começar a chegar alguns atletas, que a gente também está pedindo, para que possa juntar o elenco e fazer um 3 de campeonato. As contratações, eu acho que veio até agora mais 12 contratações, né? E alguns meninos da base que a gente está utilizando. Então, são 12 contratações, é praticamente um time todo aí, né? Praticamente um time inteiro de contratações para o time do Sertãozinho. Tem algum jogador aí que seja mais conhecido do futebol, da imprensa, que esteja aí no seu time? O jogador aqui, mais que é do interior aqui, que é o Washington, o Cedavante, né? E o Paulo Henrique, que jogou na Ruta Coraguense, joga bastante aqui pelo interior de São Paulo. E a gente está buscando alguns jogadores também, que estavam em São Paulo também, que também vai vir com nome, com experiência, para nos ajudar também nos campeonatos, porque a gente sabe que, como ele dá vaga para a Copa do Brasil, para a Série D, ele é bem competitivo, né? Bom, primeiro que esse Paulo Henrique é bom jogador mesmo, hein? É uma bela contratação aí do time do Sertãozinho. Eu, particularmente, estou muito feliz com o Sertãozinho disputando a Copa Paulista. E ficava muito chateado de não ter o Sertãozinho disputando a Copa Paulista, porque, afinal de contas, a razão social é futebol. E um time que tem a razão social como futebol, ele deve disputar todas as competições que são organizadas pela Federação Paulista de Futebol. Então, parabéns à nova gestão do Sertãozinho por disputar a Copa Paulista. Leandro Rabelo. Tem uma pergunta para o Alex Alves. Primeiramente, prazer falar com você, Alex Alves. Aqui, Leandro Rabelo. Eu conheço você como jogador, como treinador ainda não conheço, tendo o prazer de conhecer agora. Gostaria que você falasse um pouquinho pra nós do estilo que você gosta de jogar, o seu esquema predileto, se é um time que marca mais pressão alta, se joga no contra-ataque, se espera, se gosta de propor o jogo. E, emendando a pergunta, o que você achou da configuração do grupo? Já que nesse grupo do Sertãozinho, apenas o Sertãozinho não chegou até hoje a uma final da Copa Paulista. Então, são essas duas perguntas, Alex Alves. Primeiramente, Leandro, é um prazer poder estar falando com você. Em relação ao grupo, né, é um grupo forte. A gente sabe que pegar o Marília, né, que já chegou, né, tanto o comercial, o Botafogo, que é um time muito forte, né, é complicado você jogar com essas equipes. Mas o bom do campeonato é isso, porque é uma chave forte, que você vai ficar cascudo, né, a gente tá querendo fazer um grande campeonato, né, mas lógico que a gente, sempre quer buscar algo maior, que é o título, mas a gente sabe que isso daqui é um grupo para a gente formar, né, já que a gente precisa subir, né, para a Patrícia. Então, nada melhor que você fazer um grande campeonato da estrutura para que a gente possa, no próximo ano, fazer, subir, cara, porque o Sertãozinho merece estar numa segunda divisão e uma primeira depois. E, assim, a gente tem que agradecer muito a ela, porque é só da diretoria, né, do presidente Marcelo, o Bacheco, o Lugariano, ele pegar e montar a Copa Paulista, isso daí já vê a quantidade do pessoal que está aqui. Né, então, assim, e a outra pergunta, qual que foi mesmo? Sobre o estilo de jogo que você gosta, seu esquema tático, o estilo de jogo. É, não, eu sou um jogador, eu sou um treinador que gosta, né, por eu ter sido atacante, é natural de eu querer jogar para frente, né, então, assim, eu gosto de jogar, geralmente, 4, 2, 1, 3, e, assim, pressionando o adversário sempre no último trecho do campo, para que a gente pressione lá e quanto mais próximo a gente está do gol adversário, é, para nós é melhor, lógico, sempre cuidando da casinha, né, do sistema defensivo, coisas contra ataques. Perfeito, vamos dar uma relembrada na sua carreira, né, você tem carreira, tem passagem por clubes importantes, Botafogo do Rio, você tem aí algumas passagens como jogador, também no exterior, conta um pouco da sua carreira para a gente, Alex, você começou aonde, onde você fez a base, e quais os clubes que você passou como jogador? A minha base foi inteira no Juventus, né, em São Paulo, e aí, quando eu fui ao diretor do Campeonato Paulista, no principal, né, eu fui investido para o Bahia, aí tive no Bahia, e depois do Bahia eu voltei para o Juventus de novo, desculpei mais um campeonato, aí fui vendido para a Portuguesa, aí eu fiquei um ano e meio na Portuguesa, aí eu fiz um campeonato muito bom, e aí o Cruzeiro me comprou, né, aquele Cruzeiro da Crips Coroa em 2003, aí tive a honra de estar participando daquele elenco maravilhoso, e depois de lá eu fui para o Botafogo, fiquei dois anos no Botafogo, né, a noite foi uma das melhores fases da minha carreira, né, foram dois anos ali de Lodivel para a Turquia da Bela, e eu fui para a Turquia, aí eu fiquei um ano na Turquia, aí eu voltei e tive o Mirassol, eu joguei pelo Mirassol, aí joguei pelo Juventude, e Madureira, deixa eu ver, tem mais, e o Brasiliense, que legal, que bacana, e aí como treinador, conta um pouco da sua história como treinador. Treinador, eu comecei na sub-17 da Portuguesa, né, e aí pouco tempo, a gente sabe que é um abismo da 17 com o profissional, né, e graças a Deus, foi muito rápido, e aí o presidente do Nacional, que era o Paulinho Togginazzini, me chamou para tomar conta do time na Copa Paulista, por graças a Deus, que eu fizemos a melhor campanha da história do Nacional na Copa Paulista, e aí no outro ano, a gente montou o elenco que subiu para a Série A3, para a 2, quer dizer, e aí eu fui para o Juventus, e fiquei 3 anos no Juventus, fiz 97 jogos no Juventus, não é fácil você ficar dentro de um campeonato no clube, né, aí a gente conseguiu ficar 3 anos lá, chegamos em duas vezes, mas batemos na sábado ali nos pênaltis, aí eu fui para o Cascavel, lá no Paraná, aí estava agora esse ano, eu estive na Tibaia também, estive no Aldax Rio, esse ano na primeira divisão do campeonato cardíaco, e agora eu cheguei aqui no Sertãozinho. Alex, quais são os planos do Sertãozinho para o futebol? Uma gestão nova, não é? Vocês vão se transformar em SAF, vocês já são SA, como é que está, do ponto de vista de organização, de ser empresa ou não, em que status está o Sertãozinho hoje? Ele é uma SA, ele vai se transformar em uma SAF, e qual é o futuro, o que a diretoria propõe a você, como futuro para o time? Em relação à SAF, eu não queria saber te responder, porque como eu cheguei tem uma semana ainda, eu não tive tempo de conversar sobre isso aí. O que eu sei é que, realmente, eles estão querendo fazer um trabalho, estão querendo algum, vão fazer um trabalho excepcional ali, tanto que conseguiram já entrar na Copa Paulista para disputar, que a gente sabe que é muito importante, e assim, a gente sabe que o sonho da nova diretoria, é buscar, lógico, tentar chegar mais longe na Copa Paulista, surpreender mesmo, para que a gente possa formar uma base forte, já para a 3 o ano que vem. a gente sabe que a 3 é sempre forte, é difícil de jogar, mas quando você tem um elenco, você já tem ali, 70% do elenco montado, com uma 3, lógico, as peças depois vêm pontuais, e você já tem um time pronto para jogar uma 3, você tem que buscar 27 jogadores, 30 jogadores, em janeiro, para você, em 30 dias, tentar montar uma equipe, então assim, eles já estão começando, desde agora, com os planejamentos, para conseguir buscar o ex do ano que vem. Leandro, Alex Alves, teve um amistoso do Sertãozinho, contra o Catanduvense, já foi sobre sua direção? É, eu tinha acabado de chegar, o jogo foi 0 a 0, gostaria de saber o que você achou do jogo. Ah, foi um jogo muito truncado, com bastante falta, a gente sabe que jogar no time da Bezinha, eles dão uma vida, e assim, acabou tendo até umas confusões ali no jogo, mas o que me deixou muito feliz, foi a entrega dos jogadores, realmente foi um jogo 0 a 0, mas tivemos algumas chances de gols, não convertemos a gol, mais o time criou, e lógico que ele estava com uma outra cara, e quando eu cheguei, nessa semana agora, a gente procurou alguns detalhes que a gente viu no jogo, que era legal, a gente deixou, a gente corrigiu os erros, para que a gente possa, nesse sábado, ponto comercial, a gente volta a falar de novo, é uma equipe muito forte, mas a gente dentro de casa, tem que mostrar nosso ritmo, nossa intensidade de jogo. adversários, você está no grupo do Botafogo, do Comercial, do Marília e do Noroeste, é um grupo, como o Sertãozinho, um grupo de tradição, no futebol do interior paulista, o primeiro, o que você sabe, de Comercial e Botafogo, que serão seus adversários, nessa competição, é muito próximo, o Sertãozinho de Ribeirão Preto, que tipo de informação, você tem da dupla Comifogo? O Botafogo, a equipe forte, que está disputando a Série C, eu acredito, que ele não vai, no começo, colocar o time titular, para jogar, eu acredito, que ele vai fazer uma mestra, ele fez o ano passado, mas a mestra deles, é uma equipe muito boa, todos os jogadores, que estão no Botafogo, tem condições de, por isso que está lá, são jogadores de qualidade, já o Comercial, a gente já conhece, principalmente, alguns jogadores aqui, acho que jogaram quatro vezes, contra eles, o ano passado, esse ano, quer dizer, então, assim, algumas coisas do Comercial, a gente sabe, é uma equipe muito forte, na bola aérea, a bola parada deles, é muito forte, tem jogadores de qualidade, principalmente pelos extremos, uma defesa sólida, do meio de campo forte, e a gente, lógico que, durante a semana, a gente trabalhou algumas coisas, do ponto negativo, que são poucos, mas tem, para que a gente possa surpreender, no sábado. E o Noroeste, como a gente fala, na hora, é uma equipe que foi campeã, eu sempre trabalhei, tive o privilégio de trabalhar duas vezes, com o Luiz Carlos Machins, eu sei como a equipe dele, ele gosta, porque eu fui jogador dele, mas, assim, é uma equipe forte, é uma equipe que, não é à toa que foi campeão, merecidamente, e a gente sabe que é um grupo muito forte. Com relação aos outros adversários, quando você olha aqui, por exemplo, Desportivo, Brasil, Lemense, está na 2, Primavera está na 2, Rio Claro na 2, São Bento subiu agora, 15 de Piracicaba está na 2, você pega o São Bernardo, Preto e Branco, está na 3, o Juventus está na 2, a Portuguesa acabou de subir, para a primeira divisão, o Oeste está na 2, São Caetano está na 2, Água Santa está na 1. Foi o tempo que a Copa Paulista era uma molezinha, não é, Alex? É, agora não tem mais tempo ruim, não. Agora, cada jogo, você pega uma pedreira, mas isso daí que eu te falo, que é bom, porque isso daí te deixa mais cascudo, você enfrentar um time como uma portuguesa, você enfrentar um time como um 15, time de tradições, Água Santa, que está na primeira, depois que você passa de fase, você enfrenta esses times aí, é isso que eu falo, que dá maturidade, para que você possa no próximo ano montar um elenco forte, né? Então, essa Copa Paulista aí é muito importante para nós, e os jogadores estão conscientes disso daí, a diretoria também, para que a gente possa fazer um grande campeonato, é o que eu falo para os jogadores, tem que entrar no campo, se divertir, lógico, se divertir com responsabilidade, mas jogar à vontade mesmo, para que a gente possa, eu acho que o futebol, ele tem que se divertir dentro de campo, a partir do momento que você faz isso com responsabilidade, as coisas fluem. Quem que é o técnico de Sertãozinho? Alex Alves. Não, mas o Alex Alves morreu, não é? Aí tem que ficar procurando, porque tem três Alex Alves, né? Então, já aconteceu isso de você ser, de fazerem confusão com relação ao seu nome, com relação a Alex, infelizmente, nos deixou precocemente, né? Jogou na portuguesa, inclusive. Tem, é recorrente isso, essa confusão com você e com o Alex Alves, que faleceu? Antes, quando nós jogávamos, a gente se encontrou umas duas, três vezes, ele falou que tinha muita confusão, que aí é tão impedido para me trocar o nome, né? Na época. E assim, é saudoso Alex Alves, é um craque. E assim, porque tinha muita confusão, porque todos os clubes que ele passava, eu passava. Ele jogou para o lado da... Ele jogou no Vitória, eu joguei no Bahia. Ele foi para o Vasco, eu joguei no Batalhão. Ele jogou no Cruzeiro, eu joguei no Cruzeiro. Então, assim, tinha uma... Sempre tinha uma confusão e perguntava assim, eu era o baiano ou era o paranaense. E aí eu falava, não, eu sou o Caipira mesmo, sou o outro. Hoje, assim, lógico que a confusão hoje não dá mais, né? Infelizmente, né? Porque ele acabou falecendo. Só uma curiosidade, Rocha. Alex, eu gostaria de saber qual treinador você tem como ídolo. Se você tem algum treinador do cenário nacional que você se inspira nele. Ah, eu tenho. O Vanderlei de Xemburgo é um deles. Principalmente pela... No ano de 2003, no Cruzeiro. Treinador super vencedor. É um jogador... É um treinador que tira tudo do atleta. Ele vai mesmo. O atleta, ele chega no limite, ele passa desse limite. É lógico que tem algumas coisas do Vanderlei que eu não trago, lógico. Mas a grande maioria dele, em relação a campo, ele é um cara fenomenal. Para mim, um dos melhores treinadores que o Brasil já teve. Bom, eu vou encerrando esse papo aqui com o Alex. Muito obrigado. Mas, sem saber antes, o Sertãozinho sempre teve muito ligado à família Savenhago, através do também amigo Toninho Savenhago. Aí, o Toninho Savenhago não tem mais essa gestão e aí vem uma gestão profissional. O torcedor está empolgado, sempre tem aquela... Ah, mas quem estava era o Toninho? O Toninho era da cidade, agora vem gente fora. E isso não acontece só no Sertãozinho. O Botafogo está vivendo isso. O Botafogo era um time que a torcida ajudava, acompanhava. Aí, chegou a investidora, a torcida se afastou. Caso do comercial também, sempre a torcida ajudou, como nesse momento está ajudando. Aí, chegou um gestor chamado Nelson Lacerda, o torcedor se afastou. Então, é recorrente quando chega o investidor, um parceiro, a torcida fica ali. Como é que a torcida está recebendo esse novo projeto de vocês aí em Sertãozinho, Alex? Ah, em relação ao Toninho da Savenhago, ele nunca vai deixar de ser o que ele fugiu. Isso daí, o clube tem um respeito enorme com ele, ele sempre vai ter lugar. Ele sempre foi o cara. Então, vai continuar sendo. É lógico que vem uma nova gestão agora que tem uma maneira de trabalhar. Eu acho que o torcedor, lógico que ele está apoiando. É lógico que foram muitos anos decorrente ao presidente. E agora, como se muda, lógico que tudo fica naquele lado. O que vai acontecer? Mas você pode ter certeza que a nova gestão que está aqui, ela, como o presidente também era, vai querer fazer de tudo para levar o Sertãozinho à elite do futebol de novo. Mas para fazer isso, nós temos uma Copa Paulista, temos uma 3, lógico, tudo com o pé no chão, mas só de fazer esse planejamento da Copinha, você já vê qual é a intenção deles, para que a gente possa montar um grupo forte. e eu tenho certeza que o torcedor, ele vai no sábado nos apoiar, independente de quem for, porque era o outro presidente ou esse, o torcedor, ele é apaixonado pelo Sertãozinho. E com certeza, o nosso torcedor, ele vai ser o nosso combustível sempre, para que a gente, dentro de campo, possa fazer o melhor. Alex, muito obrigado pela sua entrevista. Reitero aqui a minha alegria de ter o Sertãozinho voltando a uma Copa Paulista. O Sertãozinho jamais deveria ter deixado de participar de uma competição como essa. Tem um estádio bacana, uma torcida que acompanha, é uma cidade importante no cenário econômico, macro-regional de Ribeirão Preto. Então, eu estou muito feliz com a volta do Sertãozinho para a Copa Paulista. Isso enriquece o futebol regional, não tenha dúvida, a gente não tem uma francana, não tem um batataz, não é? Por estarem em divisões inferiores, mas a gente tem o Sertãozinho de volta. Desejo muita sorte ao seu trabalho e os meus votos de que o Sertãozinho faça uma bela campanha e de repente possa surpreender a todos aí. A você, boa sorte, você é muito gentil, um cara bacana, conhece de futebol. Foi um prazer tê-lo conosco aqui. Viu, Alex? Muito obrigado a você e a sua assessoria de imprensa que seguramente nos atendeu tão bem. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite, só de poder estar falando um bate-papo aqui sobre o Sertãozinho, sobre a minha carreira. Só agradecer e muito obrigado e quando precisar estamos aí. Tá bom, Alex? Nos vemos aí sábado. Obrigado, viu, Alex? Está aí um bom papo. Muito simpático, conhecedor de futebol. Tem aí uma trajetória bem interessante. bem-sei. Obrigado, Alex.